E aí galera, meu nome é Vinícius Souza e hoje eu tô aqui pra ensinar os caras burros que não sabem chegar na menina E eu vou ensinar todo tipo de menina, tipo não, estilo, pop, rock, funk, rap, todo tipo cara Então é esse o vídeo, então vai, vai, vai E aí galera, primeiro conselho, você nunca chegue, rebanho de burro, pegar na bunda da menina e nos pés, nem puxar o cabelo, vocês são burros Primeiro vocês vão conversar com a menina, não, já pegando de vez, não pode cara, não pode Segundo vocês, peraí Eu já ia falando tipo da parte, parte, tem menina que é, tipo, tem menina que é vergonhosa Tem outra reação, tem outra reação, minha tipo, estilo rock, é só mais favorita, no funk também Mas tem outra reação, não é, no químio Ó, terceiro, terceiro é Eu não sei mais, eu não sei mais